o senhor é só voltar pedindo o seu botão chinelo e já tô com chinelo já é sapato fechado senão a gente vai ter que voltar ao senhor para o senhor tranquilo senhor vou botar lá vou botar assim só sinal vai lá vai lá valeu vou lá o caralho começando mais um vídeo já deixa o like escreve o canal ativa o sininho mano o cara acabou de mandar mensagem pedindo CNH velho do CNH aquele cara que é para ser preso pô mano se essa polícia não pegou esse cara ainda aí já não sei o que que fazer mano eu vou nem prosseguir com isso aí mano já deixa o like se inscreve no canal ativa o Sininho ou aqueles cara vai encher o saco mano eu não vou botar nada não tio deixa eu comprar o material ali da da CNH para poder passar para os caras lá eu tinha que falar para civil mano encontrar ali na praça tio é só encontrar na praça que pega o cara mano falei para você botar um sapato fechado eu vou agora eu só vou ali na frente para a esquerda eu demoro aqui né não era nem para o seu tanto de moto assim sim 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 eu só vou ali virar a esquerda ali eu vou botar já tá lojinha ali na esquerdinha ali na direita que é uma loja roupa ali até uma esquerda aqui também aqui do lado aqui tá vendo tá que pariu agora tem uma polícia agora se eu atender o celular aqui é errado também né é é tá bom deixa ele botar ali meu Deus é esse gado ligou logo nossa hora tio o cara tá lá com o Russo mano carai eu tinha que ele fazer a documento ali falso para dar ele logo logo o cara tá lá no cassino junto com o Russo mano não dá para entregar lá tá ligado o Russo tá lá porra junto com o idiota do cara velho que merda fala aí oi irmão tá de boa porra é um liga auto liga auto liga cara eu acabei de dar dois quadros mano meu aqui velho porque o celular tá esquisito tá ligado mano não tá do lado da polícia tá mexendo um saco para botar para botar tênis aqui essa desgrama eu tô de chilela aqui ó ok eu vou aí eu vou ter que levar o documento do idiota aí ó que idiota o cara aí pô acabou de mandar mensagem aqui o NK que falou que tava aí ele falou para mim que tava aí para me levar o documento aí tá comigo não tô em casa não ele falou que tá no cassino com você aí eu tô em casa nem encontrei o NK hoje e que história que papinha esse cheguei em casa aqui mano tá eu e o Rick daqui não é uma parte para isso aí não é aí porque que esse cara falou que você tá lá no cassino irmão eu não tô no cassino eu tô aqui eu tô em casa tá eu e o Rick não tá trocando ideia aqui que tem uns bagulho para fazer mas tá tá chover esse negócio aqui calma aí tá tá já é e olha só hein olha só hein como é que pega hein calma aí eu tô até vendo aqui uma parada cadê ele cadê esse cara que tá junto ó esse cara acabou de me ligar vamos ver aqui vamos ver o papo dele aqui esse papinho dele aqui calma aí fala fala tá vendo aí tô então deixa eu falar contigo eu tava precisando para ver lá a questão da tua das tuas duas lojas sei pra fazer a exclusão do CNPJ eu precisava de conversar contigo tá eu te dá pra pegar teus dados da loja sim sim já tô indo já tô indo já tô indo cadê o outro trouxa não sei por onde ele tá não tá bom mano acabei de acordar aqui hein tá bom tá bom valeu valeu tá acabou de acordar aqui agora a gente vai ligar para ele tá ligado porque se a gente lê a mensagem cassino tô aqui com o russo como é que tá aqui com o russo e o russo não tá lá esse cara tá metendo louco em tio ele falou que tá lá com o russo russo não tá lá e cara eu vou meter balão nesse cara hein tio tá metendo louco em eu não vou fazer documento nenhum não vou lá na casa do russo lá vamos ver essa parada aí eu quero ver que esse cara tá metendo louco tá com ele não tá lá pá ele pode tá nesse carro aí ó deixa eu conversar com a advogada aqui calma aí o senhor ganha do meu cadete na reta pode crer ele ganha do cadetão na reta o cadetão na reta 340 pô mas aí você vacilou né pô eu te entendi agora não é porque ele tava muito fácil ganhar dinheiro dos outros que o meu carro já ganhei uns 100 mil já com aquele carro agora você vai ser o deus eu quero ver ganhar meu carro chega 250 pô calma assim mas é carro ou você vai ficar com um bambolê com o carro carro pô polícia não hein uma recolha saca só que não é uma recolha pequena não é uma um lugar é oito é nove é nove é nove um lugar é nove outro lugar é trinta o quê é trinta é trinta é trinta 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 o bom o bom é que eu tenho caixa para cobrir senão tava enrolado o caixa tudo bem mas tem arma para poder ir para o local né então irmão nós temos tá tá que trinta milhão só que nós vai ter que fazer a operação das operações saca mas aí você lembra de uma ilha oi irmão é para a esquerda aí você não sabe aí você lembra de uma ilha sim sim então não tem lugar melhor para transferir trinta exatamente exatamente eu não tô pensando nisso beleza pai é para matar nosso coração mesmo ele já fez essa merda ele sabe que a gente já caiu no mar com essa desgrama de helicóptero você caiu no mar já com essa mula vai vai ligue isso aí porra amor de deus aqui não tem mais não arrombado liga essa merda aí irmão calma aí cara o ar a vez é no rádio a gente o rafinha a gente não chegou o rafinha a gente chegou tá tudo limpo hein eu acho que a mesma coisa que eu com ele a mesma coisa que eu com ele a mesma coisa que eu com ele o outro vai descer ele aviou ó ó ó ó ó ó desce arrombado aí aí tá bom aí tá bom um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais caralho caralho tava subindo pra ver se tava bem lá pô caralho doidão você demorou pra caralho achei que tava acontecendo alguma coisa caralho não 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 cuidado cara o cara subiu preocupadão pra saber se tava demorando aconteceu alguma coisa agora me lasquei nada nada pô isso aí machucou de leve é o que? o seguinte o papo ficou estranho o papo ficou estranho o papo ficou estranho de limpeza limpando o cassino aí isso aí tá um caô do caralho aqui embaixo? isso aí tá um caousaço é tá um caousaço aí cadê você rapaz? é um caousaço vamo lá vamo lá ó o seguinte mano eu tô no cassino aqui tá ligado e do nada chegou aqui uma empresa de limpeza tá fica atenção aí opa peraí 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 viu? cadê a limpeza? cadê a equipe? mas limpeza do que irmão? sou eu caralho corpo? cadê a equipe caralho? é a equipe eu tava fora da... da... do carrinha eu agora mesmo tava lá tá lá fora? tá bom tia lá peraí equipe de limpeza tio? cadê? cadê? Tava agora aqui. O cara tava tudo de preto. Como assim? Como assim? Como assim? Tava tudo de preto, tipo, com roupa de empresa, tá ligado? E com uma placa na mão. Entrou aqui dentro do cassino. Daí a gente tava parado ali bebendo uma cerveja. E que carro que ele tava? O que ele falou? Uma carrinha. Não falou nada não. A gente veio aqui e eu entrei pra avisar pra você, entendeu? Tá, mas... O cara veio aqui a pé, porra? Não, tava de carrinha preta. Que carrinha? Não entendi isso aí, não. Sabe aquele carro que tem smoke in the water? Aquela vãzinha? Sei, sei. Então, tava com uma dessas aí. Ué? Ué, eu já vi essa vãzinha por aí já, velho. Quem que usa essa vãzinha? Eu achei estranho porque o cara tava com uma prancheta na mão aqui, mano. Não, pô, é uma vãzinha que é de droga, né não? Aquela preta e verde? Isso, isso, isso. Eu já vi essa porra dessa vã, cara. Guarda isso aí, cara. Guarda isso aí. Não, guarda isso aí. Eu sei lá quem é, tiozão. É, eu também tô amando que gosto. Entra lá, você tá com o dinheiro. Entra lá. Tô, tô amando. Não é, pô, não tem negócio aí, cara. Aqui tem porte pra tela, pô. Ah, lógico, eu também tenho. Nosso tudo aqui já tá armado. Ué, velho, esse carro já vem andando aí, sim. Quer que eu te ajude a tampar seu buraco, pô? Ih, vai tampar o buraco. Você tá todo rasgado aí, tio? É estilo, pô. Você não sabe o que é estilo, não? É estilo. Parece que tá machucado, caralho. Machucado. Pô, não é tatuagem. Cadê? Ô, você não tem mesmo não a parada, né? Ah, não. Só bolsa? Quê? Não é de nada. Ih, foi porra nenhuma. É bolsa, é bolsa, deve ser. Eu falei bolsas, tá ligado? Sim, sim. Cara, tá aqui, é só prender ele. Mas como que fala com a polícia? Entendi, entendi. Tá safe. Essas favelas do caralho, você tá cobra pra porra, mano. Negócio. É 6k, eu acho. 6k, eu fui comprar 10k. 10k? É, 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 é. Tá aqui, eu acho. Bora, 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 bora. Aquela moto de atrás ali, chegou ou tá vazando? Aí, tinha um cara de moto. É, eu tô falando, acabei de falar, calma, calma. Eu tô jogando, eu tô jogando o peito dos peitos. Calma, calma, tio. Porque chegou uma moto ali agora, os caras estão falando no rádio. Tá, checa essa moto aí, é o que ela? Foi embora, foi embora, foi embora. Mas foi embora depois que viu o carro? Sim, sim, parou. Não, depois que viu o nosso correndo. Depois que vocês correram, ela foi embora? Então, deixa eu te falar. Eu vi ela primeiro na rua, do lado do estacionamento, aqui, parado, entendeu? Eu joguei um bait ali, alto. Eu gritei alto, falando que eu tô com dinheiro aqui, mas eu não tô com dinheiro nenhum não. Só quero ver, eu vou receber uma abordada. Sim, sim. Só quero ver, eu vou receber uma abordada. Não, mas calma, caralho. Tem uma moto do outro lado lá, fitando, porra. Eu sei, eu sei. Mas não tem nada, sabe? Vamos, Drac, vamos, Drac. Quem é essa moto, quem é essa moto? Ah, olha o carro ali. Calma, calma. Vai, 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 vai. Vai, vai. O que é que esse motoco aí? Já foi, já foi. Será que ela foi direto? Será que ela foi direto? Já foi, já foi. Pode ir, Patinho. Direto, será? Acho que ela foi pra praça. Desceu. Praça? Vamos lá, vamos lá. Você tá metendo louco aqui, mano. Até agora eu não tô entendendo nada o que esses vídeos estão fazendo, tio. Vamos lá, hein. Sei que você disse que vão fiar de alguma coisa, ou outro rastro. Pior que tá todo mundo lá, um do lado do outro. Eles não vão... Aonde, aonde? Entra pra dentro do cassino, passa nos ônibus. Polícia civil, os caras falaram que tá passando. É, eu passei pra você, tio. Calma, eu acho que eu ia. Não quero ir na forma não. E aí, então, se a gente tomar essa abordada... Não quero ir na forma não, rapaziada. Entendi, entendi. Tá, mas a polícia civil tá passando lá agora, os caras falaram. É isso que eu tô te falando, hein. Tá esquisito. Vem um motoca. Agora vem a polícia civil, eu vou ver aqui, porque às vezes não vai tomar uma abordada. Caralho, era pro cara tá dentro desse carro aí, que vai tomar uma abordada, porra. Civil tá aqui, na frente fica assim. Engraçado, né? Tá, também é melhor guardar esse dinheiro, né, moleque? Eu sei, irmão. Eu sei. Vai guardar, moleque. Engraçado, né? A gente celular direito, hein. Que que dá, filha, dá? Tá parado, né? Tá aqui na ponta? Tá voltando. Não, não. Tá, mas é um belo de um peixe mesmo, a civil, aquele cara de preto que vocês falaram que tava lá. Tô te falando, mano. Sim, sim. É um beitaço aquilo ali, ó. O cara entrou e vazou, porra, lógico. Aham. Aí do nada o cara... Civil tá querendo pegar o cara pra dar lá lá lá. Ih. Quem é que foi? Eu tenho um negócio de alvarado, tem alvarado aí em dia. Vamos lá, pega seu cara aí. Tá, tá, tá. E vamos lá, vamos lá dialogar com ele. A gente vai verificar isso aí, se tu tá indo. Fala, coi, é que se for pra jogar, sim. Agora se for pra fazer outra coisa, não. Eles estão parados, estão parados, tirando foto. Fica de costa aí, rapaziada. Calma, calma, a gente vai chegar aí. Ô, calma aí, para aí, para o carro, para o carro. Ô, você tem os documentos do Cassino? Não tenho não, hein. Tenho porra nenhuma, não. E aí, fi? E aí, e aí que... Cadê seu nome, alguma coisa lá? É, mas aí que tá, a gente vai se identificar com o que ali? A gente vai se identificar com nada, irmão. Ah, só tá querendo jogar, é isso. Tirou milhares de fotos. Caralho, vai fazer um book. A gente fala com qualquer coisa que a gente tá só jogando, né? Tem que procurar o dono, irmão. É isso. Exatamente. Ele foi sentindo aquela favela que tá participada. É, vai passar por nós agora. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Meu amigo, se vocês pegarem que é a Q7 preta, é lá, ó. Que eu tinha falado. Nossa, vai dar merda pra caralho, tipo. Ela passou por nós. Passou e foi, acho que foi direto. Tranquilinho, tranquilo, hein. Ela tá rodeando, né? Ela tá rodeando. Tá rodeando, tá rodeando lá. Tá parada lá no sinal, tá parada lá no sinal. Tá fazendo um book. Aqui tem alvarada, cara. Cala, fala nada disso não, fi. Cala, fica a gente que tá. Tem, tem. Tem um alvarada aí do nome do cara. Vai te dar uma alvarada, eu sou sim, você vai pedir isso aí. Tem o nome de um mano aí, que se eles baterem aí, é problema deles enfrentar o humano aí. É, agora só falta um mês. Esse aí é o único alvará que eu conheço, mano, essa música. É o único alvará que você conhece, mano. Ô, porra. Aí tá foda, patrão. Hum. Me mandou de novo aqui, o cara de lá, tá querendo lavar 510 minas quicks. Que cara, irmão? O lá do viaduto, de novo. Tá, porra. 510 minas quicks agora. Ah, mas o cara não já tava aqui porque não lavou já tudo. Alguém não rádio? Então, mano. Eu já lavei, ó, uma mina. E eu vim aqui. O cara me mandou mensagem agora. 510. Cuidado essa porra aí. Você sair pra fazer essa parada aí. Por isso, tá em volta aí. Ah, não. Agora eu acho que eu não sei. Não se você vê uma boa hora, você não. Tá, mano. Manda o cara esperar. Eu também acho que sim. O cara esperar aí. Ah, Silvio tá rodeando tudo. Eu junto, velho. Ela sabe que ele tá aqui. Ele só tá esperando ele sair, que ela já tem um mandado pra esse idiota aqui. Só pelo zoom tá mais, velho. Não é a quantidade, não. Tá lá na minha direita, lá na direita. Tá lá atrás, lá atrás. Vai ficar rodeando aqui agora. Pô, me dá ele pra jogar aí, mano. O problema aqui, ó. Ela tá parando pra fitar. Vai virar direita. É que talvez que eu vejo essa abertura, mano. Mas tá, eu vou cair atirando. Tô falando isso. Calma, calma. Cair atirando. Todo mundo tem a... Vai nada. Vai brotar a polícia no monte. Você vai trazer problema pro cassino aí. Já passou 50 vezes aqui, tio. Só se der ruim, é isso que eu tô falando. Só se der ruim. Ah, não. Se der ruim, porra. Não é possível. Quem que vai ser preso aqui, velho? Aqui ela não faz nada, não. Porque aqui ela não pode fazer nada aqui, tá ligado? Nesse lugar. Ninguém vai ser preso aqui, não. O problema é sair daqui. Sair daqui é certeza, mano. Que ela vai dar uma bordadinha. Vai, vai, vai. Tá, tem que fazer um plano aí, mano. Se for passar daqui, velho. Pô, tem o Edna lá em cima, né? A gente não chegou nem a guardar o dinheiro lá, não. O dinheiro tá comigo aqui, velho. Mano, só foi lá pra escontar e voltando. Fala que vocês estavam dizendo tudo a hora, tio. Meu amigo. É isso que eu falei que esse cara tá todo rasgado. O cara tá de M4 como, tio? Exatamente. Pô, você tá todo rasgado aí. Porra. O meu amarelo estava de M4, tio. Cadê, irmão? Você tem parado pra botar lá ou vai logo, tio? Que guarda as coisas. Porra, se eu for pra lá, esse moleque vai ficar com esse desgramo na mão, hein. Pô, vai embora, vai embora. Vai, pode ir, pode ir. Dormiu, dormiu. Agora, você tem que sair com essa porra aí. Dalisse, pra onde vocês estão, mano? Deixa eu guardar, deixa eu guardar aqui No cassino, tô aqui no cassino Guardar aqui a arma do cara, mano Tem que dar aquele migué, tá ligado? Essa aqui é a arma dele, mano Deixa eu tirar aqui, é... Meu Deus, é muita bebida, mano Tirar aqui 11 vodka e bota uma M4 Aí tira 3 Esse aqui e bota 200 munição Pronto Deixei guardado ali dentro, rapidinho pro cara, tá ligado? Mas ninguém desconfia, pei Pei pau, mano, a gente tá tentando ver como é que sai daqui, velho Só que conhece, pô Tá, vocês querem beber alguma coisa aí? Porque agora eu tô com essa bebida aqui, velho Sei Aí ele tinha falado pra mim que, tipo Que eu tava tentando tirar a carta, que eu tinha sido reprovado Aí ele falou que você vendia Você vende ou não? Eu não vendo nada disso aí, não, pô Não é você, não? Não, eu não vendo isso aí, não Você tá metendo no louco, tio Cara, eu tô tentando entender, mas Você fala, parece que tem 50 pessoas falando, tio Eu? Eu não vendo essas paradas, não Fala aí, fala aí, você vende o que? Não, é que ele falou que ele ouviu umas conversas aí Que eu vendo o CNH Ele falou isso Ele tava comigo aquele dia lá da praça Que eu fui comprar umas fichinhas com ele, pô E eu tava com o maluco lá Do lado, que também queria comprar E aí ele pegou e virou pra mim, né Tipo, eu também fui lá Pegou, tá ligado? Aí ele voltou pra pegar as fichinhas e ele não apareceu Aí a gente pegou e veio aqui pro cassino comprar as fichinhas, tá ligado? Que ele não voltou lá Aí ele tinha falado pra mim Que, tipo, você vendia Ele falou pra você que eu vendia CNH Queria, eu não sei? Vendia CNH Falou, falou Mas quem é esse cara? É, tá no cassino todo mundo aí Era aquele dia lá da lei Eu não conheço o cara, eu tava lá na praça também junto comigo procurando ficha, tá ligado? Extraí, porque eu não vendo essas paradas não, tio Eu sei quem te fala isso não, mano Ah, mano Se é um cara que tá com ele aqui, procura aí, cadê o cara? Fica ali na esquerda ali. Fica dois aqui, fica dois aqui. Ah, vai falando com o mano aí. Aí o cara pegou e falou assim, o mano lá do Cadete Azul pra ele vender, velho. Porque eu tinha acabado de chegar na cidade, tá ligado? Aí eu perguntei, mano. Se pá, ele vende. Mas quem é esse cara, irmão? Que te falou que se pá, ele vende? Tá, tá, tá. O mano deve vender bem. Mas cheguei, vamos conversar mais em off aqui, cheguei, cheguei. Vai lá, vai lá, conversa com ele lá, mano. Cheguei, mano. Vamos conversar mais em off aqui, cheguei. O que é que tá me chamando? Ali, o cara ali, pô, você tá cego, caralho? Vem cá, irmão, segue eu aqui. Aquele cara que tava ali comigo ali? É, o Voz Gross aí. Então fala com ele lá, pô. Eu não conheço quem é, não. Ué, você falou que é mecânico, não tem de nada, cara. É mecânico, mas eu não conheço com eles, não. Ué. Mas isso aí tá papo chamado. Esse aí é novato, ele já é novato. Esse aí é novato, ele já é novato. Ô, irmão, tu é, você trabalha de quê, irmão? Oi? Trabalha de quê? Você é mecânico? Sim, pô. E o outro lá? Então, cara, conheci ele na mecânica hoje, tá ligado? Hoje? Aí, Kiki, como é que foi a conversa de vocês? Fala aí. Ah, cara, tipo, eu vim pra jogar meu 21. Aí ele falou, não, vamos jogar o 21 também. Entendi. E aí, tipo, tinha mais um mano comigo lá na praça, tá ligado? Quem é esse mano, irmão? Então, velho, eu conheci ele lá na praça aquele dia, porque eu peguei... Como que ele tá? Ele, tipo, tinha um cabelo azul. Você trampa onde, irmão? Não, aquele dia eu conheci ele só aquele dia. Você trampa onde? Ele tava lá, eu tava lá na praça, eu conheci ele. Ele tá junto comigo, tá ligado? Você trabalha com o que, irmão? Eu sou mecânico. Tem muito tempo? Faz o quê? Uma semana, mais ou menos. Ha, tá mentira, não, pô. Ô, cabelinho, tem uma semana que o cara trabalha, você não viu esse cara lá ainda, tio? Cadê ali pra você ver a entrada aí, mano? O cabelinho foi recontratado hoje, ele tava... Mas se vocês quiserem, vocês podem... Ah, eu busco barba branca, rapaz, se o cara sentimos tudo isso, não passa tão grande coisa. Ah, tá uma porretada, rapaz. Esse negócio de porretada não funciona. Uhum, entendi. Fica de boa, fica de boa. Deixa eu mandar avisando você de novo. Tá treto isso aqui. Tá treto. Certo? Mesmo se o mano, se o mano faz ou não, ou deixou de fazer, você acha que é assim que você chega, mano? Não. É assim que você chega pedindo um bagulho desse nível aí? Se o mano faz ou não documento falso, ou etc. É assim que você faz, mano? Negativo. Chega no meio do sagão do bagulho e joga... O móvel tá subindo aí, viu? Não, meio não. O que foi? Bom, vocês vão sair daqui vivo, vai ficar de boa. Vai, vai. Só não vai tá acordado. Tá de boa. De boa. Você viu o que eu te passei aí? Não vai. Vou olhar ali, velho. Tô com visita ali. Peraí, peraí. Caralho, eu tô com a arma aqui, eu dou um baú nesse. Olha a lenda, irmão. Volta logo, irmão. Tinha que passar no clipe já, irmão. Passa o clipe, pô. Qual é, pô? Ajuda aqui. Porra, é burra, hein? Então toma. Não, pô. E algema? Uma porra de algema? Só dá uma porrada pra pagar logo aí, então, velho. Vocês não sabem passar uma algema, caralho? Pronto, pronto, pronto. Pelo menos eu ganhei o dinheiro antes, tá ligado, velho? Ai, caralho. Fala que teve uma briga aí, irmão. Tá, mas ó, leva uns... É, de um jeito aí, tá ligado? Porque tem polícia de volta aí, porra. Lembrando aqui, mano. Esse mano aqui apanhou porque... Tá ligado? Local errado, lugar errado. Fala, fala o seguinte. Se a polícia abordar, fala que eles entraram aqui pra roubar ficha. Eles tão com ficha, os dois. É, mano. Aí é foda. Fala aí, fala aí. E aí? Fala aí, irmão. Tranquilo? Ô, Mandrax, sobe. Sobe também. Fala aí. Você tá mexendo com aqueles negócios de habilitação, né? Sim, sim. Então, eu tô prezando de você ir. Mas eu fui ali na comunidade ali. Os caras falaram que eles se mexiam. Aí eu achei que até com eles, entendeu? Que comunidade que mexia? Então é contigo. Aquilo lá dos hostings lá. Eles mexiam com identidade? É, eu falei com eles lá. Ele falou, não, Arden. A gente mexe com esse negócio aqui. Então eu acho que eles iam ligar pra você. Pra você chegar e colar lá, entendeu? Deve ser. Porque eles não mexem com isso. Só eu. A não sei se eles já estão lideira aí, né? Eles tão metendo louco, né? Eles tão metendo louco. Então é ver se eles tão mesmo vieram fazer a ponte, entendeu? Sim, sim, sim. Deve ser isso aí. É, então. Como é que é essa parada aí que você tá tomando aí? Esse documento aí? Qualquer documento. Tipo, a 5. O completo é a 5, então. A 5. Então, você tem a 5 aí ou tem a 5? Cara, eu tô com a recomenda grande. Eu vou fazer só tudo hoje. Então, se você quiser, que eu já vou pegar... Eu tenho que pegar os material, né? Pra poder fazer. Tem, em média, umas 25 pra fazer hoje. 25, né? É, eu já tenho que fazer umas 25 hoje. Se você quiser, eu já boto o seu no meio também. Ah, então. O Russo falou que eu tinha que pegar o seu contato mesmo. Aí eu já pego já. Sim, sim, sim. Já pra ficar já. O Gosto, você não conhece esse mané aí não? Esse mané aí você não conhece não? Mas eu... Parece que eu conheço meio que... Deixou a barba falsa dele crescer, ó. Pode parecer o Papai Noel, caralho. Minha barba é... Conhece não o Gosto, tem certeza? Conhece não o Gosto? Eu conheço muita gente, pô. Eu não me arrisco a falar, entendeu? Eu também não falo de ninguém, não. Eu tenho medo de falar que eu conheço. Pra realmente não virar um gosto, mas... Pô, como é que você tá aí, irmão? É pra realmente não virar um gosto, pô. Ele falou... Ele falou que ele chegou com dois corpos lá no chão. É, aí... Aí o Russo já falou que já conheceu demais. Falou, ah, do nada que não conheceu. Cala tua boca, me passa a info sua logo pra me passar pros polícia, caralho. Porra. Não, não conhece ninguém, sabe? Ah, quero saber de nada, não. Ah, ele faz essas paradas, mano. Eu não sei pra que é isso. Tá bom, tá bom. A ilha tá aqui, não vem aqui, hein. Tá embaixo da gente aqui. Ah lá, tô vendo ali um barco. Caralho, doidão. Eu tô vendo um Lzinho ali, doutor. Isso tá muito alto, hein, irmão. Um Lzinho, caralho. Isso aí é um... Isso é um barco? Isso é um barco, irmão. É um barco, irmão. Que barco? Era um L, Tiozão. Olha lá, vai. É um barco. Eu tava vendo só um iate. Não, pô. Eu tava vendo um L aqui, caralho. Caralho, eu só tava vendo um iate, mano. Eu nem tinha visto esse iate ainda. Essa casa é bonita, hein. Puta que barraio, velho. Olha lá de cima, mano. Que isso, painel solar. Painel solar é o mais barato, né? Painel solar é o mais de boa, né? Você é bom comigo todo o painel. Poderia falar até o bloco de cimento ali, que é caro. Sweet. É nóis. Tranquilos? E aí, irmão? Tranquilo. De novo aí aqui. Pode ir lá? Pode entrar lá? Pode ir lá. Pode ir lá. É nóis. Mano, você tá um show aí, velho. É, o inglês tá perfeito. Pode crer. Aí, ele aí. Tá tranquilo? Calma aí. Como é que você tá? De boa? Tudo bem. Graças a Deus. Salve, salve. Boa noite, meu parceiro. Pode entrar lá, irmão? Tá suave? Pode subir, pode subir. Valeu, mano. É nóis. Tá cadeirudo, velho? É, ele deve tá naquelas... Ele deve ter feito o exame de próximo dessa semana de novo aí. Deve ser. E aí, irmão? E aí, irmão? É nóis. Aí, a casa do véio, mano. Caralho. Tinha até esquecido essa casa do véio, mano. Vale quanto essa casa? 5 milhões? 5 milhões valeu, você viu, essa casa aqui, Tizão? Ai, caralho. Vem, como é que ele fica? Como é que ele fica? Rapaz, só ouvindo barulho do mar. E aí, como é que você tá? Só terminar o caso da palavra aqui. Calma aí. Bota a sua hora, velho. Beleza. Caralho. Aê, pronto. Pronto. Esses negocinhos aí é bom, né, velho? É bom, rapaz, contrariamento. E aí, como é que tá as coisas? Tá doento? Não, eu tinha sofido um acidente, irmão. Os caras chegou a furar meu pulmão aí pra tirar sangue, velho. Magulho louco. Uma moto da polícia me atropelou, velho. Meu Deus, confusão, viu? Pois é, mas tá foda. Tá, mano, não tá nem... Ei, eu tenho um cara de policial aqui tentando na minha casa. Tal de Manoel, tal de não sei quem. Eita, pessoal, então... Aqui? Não, tá tocando minhas campanhas tudo. Olha, frasão. Meu Deus, que porra é essa? Mas também tu comprou todas as casas da cidade. É, mas... Agora? Agora? Agora. Não, então você não tem sossego um minuto, então. Não, você já viu no Instagram as casas que ele tem? Já vi, velho. O cara comprou a cidade toda. Tá bom, ramo imobiliário dá dinheiro, irmão. Tentando alugar as casas aí. Quem compra a casa não erra. É, imóvel diz que só valoriza, né? Exato. Não tem como. Alguém tem que morar em uma casa não erra não, velho. Vamos falar de coisa boa, meu filho? Vamos. Ó, eu tô com muito dinheiro aí, só que eu só vou lavar 12 mesmo. Tá bom. Que aí eu preciso fabricar mais coisa lá e eu preciso de um dinheiro. Isso. Quanto é que você vai fazer esse negócio aí pra mim? Dezão mesmo. Trato. 10% tá bom. É. Dá pra fazer 8, né, meu filho? Dava, dava. O véio, esse véio, pode pichinho e chato. Então vamos fechar no 9. 9? É. Não, vamos. Nem pra mim, nem pra você. Nem pra você. 8,5. Aí a gente fecha. 8,5. 8,5. Tem que ficar bom pra mim e pra você. Vai ganhar um milhão tranquilinho, irmãozão. Um milhão vai ganhar, velho. Mentira aí, velho. Caralho, mano. A cara não vai estragar o velório, cara. Essa aqui é uma só. Uma só punheteira aí. É sininho, senhora. O véio morre, velho. E tá 3 dias pra você negociar com nós? Cara, essa dozezão ali no peito, filho. Pode mandar pra ele, velho. Ele vai morrer, velho. Pode, pô. Ele tá na mansão dele lá agora. Acho que ele viu, ele falou. Tá ligado pra dar alguma coisa no peito, já ficou com medo. Ele vai chorar aqui, velho. Ele vai falar, compra pra mim, Rússio, quer ver? Rússio tá metendo louco. Tá pegando o info da fota. Deixa eu ver se a foto ficou louca. Ele tá pegando o info da arma pra passar pra alguém, velho. Deixa eu ver se a foto ficou louca. O cara falou 3 vezes que já mandou pro velho. Ele vai mandar de novo pro velho. Olha esse bicho, ó. Ele tá metendo louco. Quanto que você ofereceu? Só pra usar ele aqui. Eu falei pra ele que menos de 10 mil e não dava não. Então tá bom. Eu falei com ele aqui. Acabei de comprar, mano. Mano, o Sidmo pela odd vendeu por 2 mil e meia. Como que ele mandou isso tudo? Como que ele mandou se ele só tirou a foto e mandou direto? Ele nem escreveu isso, se liga. Meu rússio tá metendo louco, velho. Tira a foto pra quê, tia? Ele tá pegando o info aí também, hein? Hein, ó, caguetinha. Tô ligado, ele tá metendo louco, hein? Que essa aí foi na cara dura, hein? Meu amigo, esse cara aqui tem que ser, tem que ser ele. Que que é isso aí, mano? Eu não sei como que aquele pano tá tampando o nariz dele, cara. Deve tá estufado aquele pano ali pra tampar o nariz dele, velho. Ô, mano, eu vou lá então, o Sid, tá aí com você? É, a gente também vai lá, o Sid. Peraí, deixa eu pegar lá, rapidinho. O Italiano ali, o Italiano ali, mano. Caralho. Vocês voltam aí, vocês voltam aí? Porra, vambora, tiozão. Vambora, tiozão. O cara tá pegando mais dinheiro aqui, velho. Você veio pegar sete milhões ou oito aqui, mano, pra limpar, velho. Você trouxe que cheirou aí, irmão. É, é o trouxo do Italiano, caralho. Ah, pode crer, mano. O nariz de três metros ele tem, mano. Ah, o narizão. Eu tenho pena dos caras dentro daquele helicóptero lá. Nossa, mano. Deve ficar sem ar ali dentro. E os caras do L ali, tudo sem ar. Deixa a porta aberta, deixa a porta aberta. Pode crer, mano. Deixa a porta aberta, mano. Deixa a porta aberta aí, ó. Agora foi para a gente. Não tem foda, mano. Vem, a última promessa é diva. Uma conta. Tom, você tem taser? Tô mandando um milhão pra conta do cara aqui, ó. Sete e cinco e oito. É um taser é máximo. Ai, Sid. Tá. Eita aí, aguenta aí. Chegou aí, irmão? Acho que chegou, né? Chegou aí, pô. Chegou, chegou. Caralho. Pô, irmão, vou ganhar uma taser? Aí sim. Aí sim, cara. Aí agora não vai colar nos mano lá que estiver brigando, tá ligado? Demorou, demorou. Valeu, valeu. Sid, sai de cinco e oito. Chefe da favela. Muito dinheiro movimentado, é lógico que é o chefe. Tranquilo, tranquilo. Ah, tem que ir anotando, tem que ir anotando, irmão. Vamos anotando aqui, tiozão. Tá safe. Tá com a doze no peito ainda. Tá com a doze, irmão. Cara, tá com a doze e eu vi ele saindo daquela casa ali, ó. Ele acabou de sair daquela casa verde ali, tá ligado? Aquela casa verde que tem um... E tem uma paradinha ali, tio. Nossa, o cara caguetou tudo na minha frente, tio. Meu amigo do céu, mano. Já sei onde que é o barraco dos caras, né. Ele passa dez milhas pra lavar e sai com quinhentos a mais do que ele ia lavar. Ah, é isso mesmo. Tá, mas ele não deve estar dentro. A polícia civil tá aqui em cima, mano. Meu amigo... Ô, ô, vamos logo, vamos logo, tio. Guarda essa porra. Eu vou guardar isso aqui lá embaixo. Vou guardar lá embaixo. Nossa senhora, eu tô perdendo força aqui, tio. Então é um pacete aqui. Ei, eu vou guardar lá embaixo isso aqui. Vou lá, vou lá. Eles tão bem em cima do cara. Puta que parido. Tão bem imaginais aqui, mano. Nossa, a civil tá aqui em cima. Ué, 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 ué. Que que é isso aí, carai? Vem. Tem como guardar isso? É, guarda aqui com nós. Tá, eles vão ver. Mano, tá... Vai ver o que, tio? Vem, carai. Também não resolve nada. Vem, 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 vem. Eu guardo aqui. Tem ninguém dentro do cassino aqui não, né. Você tá na rádio velha ainda? Não, não, não tô, não. Só aí. Eu ia jogar um bait nesse rádio, tá ligado? Exato. Falou rádio novo? É, 619. Tá, tá. Não aguenta no nosso rádio, mano. Alô? Alô? Tá, tá. 619? Isso, isso. Ué. Carai, a polícia tá aqui fora, tiozão. O ruim, cara, não pode entrar aqui. Porque senão eu me ferro também, tiozão. Eu tô aqui perto dos caras cheios de coisa errada, tio. Eu rodo junto. Carai, velho. Como é que a gente ia fazer, mano? Esse cassino tá moiado já, fiote. Nossa. Que pariu, russo. O L tá descendo. O L tá descendo lá na faixa de corrida. Lá atrás. Tá. Eu tô vendo. O L tá pro Zé Civil, Zé Civil. Desceu, 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 desceu. Não, não. Não, pô. Subiu o L pra quê, tio? Pra ir embora, já. E tá. Faz o seguinte, pai, faz o seguinte. Quem tem que ir embora é o cara que... Não. Mano, tu tem que ir, caralho. Então pega e mete o pé e deixa ele se abordar longe daqui. Entra na rádio onda, pô. Entra na rádio onda. Mas, cara, eu não tá comigo, tá com o outro, pô. Caralho, tem que ir rapidinho. Não tá comigo, não. Ó, o nosso tá ali. Eles não desceram do L ainda, eu acho. Tá lá indo, tá lá indo. É só pra levar o L embora ou pra levar o do L junto? Não, não. Mamãe, ele agora. Mano, não autoriza eles a entrar no cassino. Não autoriza. Aham. Ele tá lá dentro do helicóptero. Ah, mas eles já desceram no terreno que é privado, pô. Aquele terreno ali é partido aqui também, pô. Você quer que eu vou lá? Quer que eu vou lá, Rússio? Mano, não é pra tu autoriza eles. Você tá falando que eu tô mal a maldade? Tá, 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 calma, calma. Putz, cara. Quanto tempo você aí vai levar pra você coisar? Quanto tempo? Eu vou ter que enrolar lá. Mano, deixa eu ver. Me dá mais três minutos. Ué, mas eles nem saíram do helicóptero, pô. Então não dá tempo, cara. Vai fazendo aí. Porque se eles entrar aqui, eu vou enrolar lá embaixo. A única entrada que tem lá embaixo, pô. Além desse L que eu comprei. Aí embaixo tá tudo limpo? Não tem nenhum carro aí na frente? Tá, tá limpo, tá limpo. Então os carros estão aqui, dos pessoal. Tá, civil não tá aí não, né? Não, não. Tá, ela tá pousada ali. É, tá próxima lá. Não, ela tá pousada aqui no terreno de trás. Não vai dar pra trocar de roupa rapidão. Como, caralho? Que não tem como trocar roupa? Lá, lá, lá. Não vai meter o pé pela frente ali. Tá, mas tem que adiantar aí, caralho. Putz, você vai ficar com esse dinheiro todo na mão, né? Nossa, mano. E aí que você vai coisar esse dinheiro, tio? Tem que passar no central, hein, mano. Nossa senhora, calma. Vamos pensar em alguma coisa. Calma, calma, calma. Tem nada? Nada em volta de nós? Nada? Nada. No princípio, não. Não sei o que, vem, 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 vem. Eu tô com um carro aí, qualquer coisa. Caralho. Tem melhor nenhum, vamos lá. Tem, tem não, tem não. Tem melhor nenhum, melhor nenhum. Tá. Esse eu posso estar mal abrindo de novo. Esse eu posso estar mal abrindo. Ué, mas que porra é essa? Você não abriu ele agora? Não, não abri não, irmão. O que que eu vou abrir? Quer ir direto ao banco? Direto, sem pensar das vezes. Azar, isso. Vai, 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 calma. Você já entra rapidão, hein? Que rampada, tio? Ele tá de bom aqui. Pera aí, rapidinho. O policial tá me abordando. Coisa rápida. Coisa rápida. Só falar com ele aqui. Com a minha irmã me ligando. Dá pra ir devagar mesmo. Tá tranquilo, doutor. Não, não. Não tem problema não. Valeu, valeu, valeu. Valeu, obrigado aí. Caralho. Guardou. Caralho, falei pra mim que eu resolvi pra você vir direto pra cá, caralho. Eu falava com eles. É, você entrava já guardando, tipo. Cala, cala. 33 milhão na mão só, imagina. 33 milhão. Vai, caralho. Ainda não, tio? Nada ainda? É muita coisa pra passar nesse lugar, hein? Mano, 33 milhões e 380 mil. Boa, porra, porra. O dinheiro tá um caralho, velho. Dentro de um cadete ainda. 33 milhões dentro de um cadete, tio. Dentro de um cadete quebrado. Dentro de um cadete. Mano, como é a chance de bater de frente com a polícia ainda, velho. Vamos trocar de roupa livre. Vamos lá na lojinha. Cara, fez só assim a conta ofomp. Caralho, se ele revista você com esse dinheiro ele ia chamar civil na hora, cê sabe? Cara, ia chamar na hora. 33 milhão. Que que anda com 33 milhão num cadete, mano? É, por isso que eu falei pra tu entrar direto, porra. Nossa, que sorte. O cara revista ali já era. Mas se eu não parar ali, ele ia suspeitar de mim, mano. Mas se tu entra e já bota o dinheiro, feio. Eu ia rodar ele ali. Mano, mano, tá na cola. Mano, mano, tá na cela. Mano, mano, tá nameal. Mano, mano, tá na Sabrina. Mano, filó cintura. Mano, filó cintura. Mano, moita, filho. Me paragrafo na sala.